Olá gente, eu sou Matheus Mota e você está ouvindo agora o Faixa Bônus, um podcast para falar sobre tudo que tem de novo na música amazonense, nortista e brasileira. Novos singles, novos álbuns, novos videoclipes, sempre é claro com convidados especiais aqui comigo. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar alguns avisos importantes. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, curte, comente e compartilhe esse vídeo que você está assistindo ou ouvindo agora na plataforma e clique no sininho para ativar as notificações do canal. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, além dos episódios semanais que a gente posta na plataforma, a gente também tem a playlist Faixa Bônus Indica, que contém o trabalho dos artistas que já participaram dos episódios do podcast. Além disso, a também está no Deezer e também está no Instagram, no perfil arroba faixa bônus podcast. Bem, minhas entrevistadas aqui desse episódio são duas artistas que estão lançando uma série de singles e, é claro, de alguma forma estão impactando aqui o cenário local com o seu trabalho. Uma delas já está fazendo uma... aliás, as duas estão fazendo uma série de shows e uma delas também, recentemente eu vi que protagonizou uma campanha de publicidade, uma publi no Instagram dela, em homenagem, em referência, na verdade, a uma das músicas dela. Eu estou aqui, senhoras e senhores, com Gabriela. Olá, Gabriela, como é que você está? Estou muito bem, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade aqui de falar um pouquinho do meu trabalho. Eu que agradeço. E estou aqui com Duda Raposo. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É, a gente é. Eu também estou muito feliz aqui de ter você, Duda, e você, Gabi. Vocês duas já lançaram dois singles recentemente. A Duda foi Boa Intenção. Isso. E a Gabi foi Ancestrais. Isso. São dois singles completamente diferentes, tá, gente? Aliás, tem uma coisa que eu tenho que falar aqui para vocês, é que tipo, a Duda lida muito com essas questões amorosas de relacionamento, de questões bem cotidianas. As pessoas acabam fazendo uma relação muito próxima disso também. E a Gabi lida mais com essas questões da identidade amazônica, da questão do que é ser um amazônico, do que é ser uma pessoa da Amazônia, de lidar com essas questões, não digo só existenciais, mas questões de ancestralidade, de cultura, que envolve esse meio também. Exatamente. Descreveu bem, adorei. Sim, mas eu tento sempre entender o que o artista está querendo propor com aquele trabalho dele. E é isso que eu quero perguntar de vocês. Vocês, com duas propostas completamente diferentes, estão tendo que lidar, assim como a maioria dos artistas aqui de Manaus, com as questões das redes sociais. E como é que vocês conseguem adaptar esse discurso de vocês, da música de vocês, da arte de vocês, e fazer o público se sentir próximo disso no cotidiano de vocês, através do Instagram, do Twitter, do Facebook, seja lá por qual maneiras que vocês se divulgam? Qualquer uma das coisas que eu vou te falar. Bom, como o meu trabalho foi lançado no contexto da pandemia, eu já tinha um trabalho aqui em Manaus, mas ele circulava muito em relação aos shows, ao contato direto com o público. Quando eu lancei esse meu trabalho inédito, que eu fui para as plataformas, foi em 2020. Então foi muito interessante, porque a internet era o único meio que eu tinha para divulgar esse trabalho. Então eu entrei de cabeça na produção de conteúdo, a campanha de divulgação foi toda... eu sempre tive à frente, eu editava as coisas e tudo mais. Principalmente no meu primeiro single, eu procurei produzir bastante conteúdo, interagi bastante, fiz lives com as pessoas que participaram do processo de gravação, com o meu produtor, com os músicos. Eu produzi conteúdo falando sobre as letras, porque, por exemplo, Rio Negro Sazonal, tinha muitas pessoas que me perguntavam o que são essas letras, o que são essas frutas que estão falando, o que é isso, que eu nem sei o que é. E me conectei também através do meu produtor, que é de São Paulo, com um público diferente também. Então, o público que não é daqui, ele desperta uma curiosidade para falar, tipo, o que é isso, né? O que é... porque... qual o contexto desse Rio Negro, né? Eles não têm dimensão do que é isso. Então, a internet foi muito importante para eu conseguir divulgar o meu trabalho. Isso continua acontecendo, né? Agora a nossa vida já deu uma mudada, em 2021 mudou um pouco o contexto. A gente está, graças a Deus, já se movimentando de uma maneira diferente, né? E é muito interessante, assim, eu começar a fazer algumas participações, cantando as minhas músicas e ver os números da internet ao vivo. Acho que a Duda passou por isso também no show que ela fez, né? É muito louco isso, assim, tu ver realmente presente, né? Aquelas pessoas que só aparecem através dos comentários. Duda? Oi! Eu fiquei tão focada naquilo que ela estava falando que ela estava perdendo o raciocínio. Mas comigo foi mais ou menos isso também. A primeira música que eu lancei foi em 2019, e aí, quando foi... foi final de 2019, e aí começou 2020, pandemia, e já começou aquele desespero de o que a gente vai fazer, Jesus amado, para onde a gente vai. E acabou que a pandemia, apesar de tudo, com tudo, profissionalmente falando, por incrível que pareça, foi um ano bom para mim. Isso, às vezes, para mim, soa até algo ruim, porque a gente estava numa situação ruim, mas, ao mesmo tempo, foi bom porque, de certa forma, me proporcionou muitas coisas. Contraditório. Exatamente, contraditório. E as redes sociais, elas vieram para a gente conseguir, justamente, alcançar as pessoas que a gente, às vezes, nem imagina que a gente consegue alcançar, né? Então, por exemplo, eu, dentro do meu gênero, e a Gabi, dentro do gênero dela, a gente vai alcançando as pessoas que se identificarem com aquilo que a gente está cantando. E, às vezes, a pessoa nem se identifica, mas ela gosta do que ela está ouvindo. Então, eu acho que a arte, ela proporciona para a gente isso. Eu acho que a gente pode tocar qualquer pessoa com o que a gente está falando, sabe? A gente não tem um limite, assim, tipo, até aqui eu posso ir. A arte é muito além disso. A gente vai até... a gente nem sabe até onde a gente vai, entendeu? Então, acho que isso é um privilégio que a gente tem de poder trabalhar com isso e de alcançar tantas pessoas diferentes, de idades diferentes, de gostos diferentes, só através da nossa verdade, né? Eu queria perguntar de vocês uma coisa que vocês acabaram mencionando aqui, que a pandemia influenciou o processo de vocês. Eu vi alguns artistas que fizeram várias maneiras diferentes de trabalhar na pandemia. Alguns trabalharam à distância, né? Cada um do seu ponto, da sua casa, do seu home office. Teve gente que fez o processo de imersão, que foi, sim, fechar com o seu produtor, com a sua banda ou com alguns músicos para poderem trabalhar sozinhos em um lugar só, por um tempo, né? Por um determinado período de tempo. Como é que foi o processo para vocês produzirem essas músicas que vocês lançaram esse ano? Claro, né? 2020 a gente já está num contexto de pandemia um pouco menos aguda do que em 2020, porque agora as pessoas estão começando a se vacinar. Mas o que vocês fizeram durante esse período? Como é que vocês conseguiram produzir o trabalho de vocês em período de pandemia? Posso ir primeiro? Ela me olhou, né? Então, vamos lá. Pode revisar também, pode revisar também. Então, eu gravei quatro faixas, que a intenção era elas serem um EP, que são, na verdade, um EP. E elas foram gravadas no mesmo período, assim, foi em dezembro. Esse EP, ele foi idealizado em 2020, né? Desde setembro, mais ou menos. E foi quando eu entrei em contato com o meu produtor. Mas ele foi 100% orgânico. Ele não tem sampler, né? Ele não tem... Ele é todo instrumentos mesmo de verdade, né? E aí eu mandei para ele as demos no meu violão, né? Eu tocando violão. E a minha intenção era eu ir para São Paulo. Eu quero ir para São Paulo gravar e tal, lá, lá. E ele falou, não, eu acho que você... As suas músicas, elas têm a cara daí e elas têm que ser gravadas com músicos daí. Eu vou para Manaus para a gente produzir isso, né? Só que não daria tempo da gente elaborar esses arranjos com ele aqui esse tempo todo. Então, ele ficou uma semana e os arranjos foram elaborados à distância. Então, a gente... Eu, mais dois músicos, que foi o Neil Armstrong Jr. e o Kenison. A gente se reuniu algumas vezes para elaborar esses arranjos. A gente gravava o que a gente estava construindo e mandava para o André lá em São Paulo. Ele dava os pareceres dele. A gente fazia umas reuniões online. Foi uma coisa muito louca, assim. Quando ele veio, foi uma imersão. Foi uma semana, assim, de três ensaios antes da gente entrar no estúdio. E aí, no estúdio, tudo foi casando. Entraram mais alguns músicos, mas o processo foi mais ou menos assim. Depois, eu resolvi guardar essas músicas, pesquisei um pouco sobre marketing digital, carreira e tudo mais. E eu vi que era interessante eu começar com singles. Não sei se tu pesquisou alguma coisa sobre isso ou se foi outro contexto, mas um artista que ele não tem uma coisa consolidada ainda, principalmente porque eram poucas faixas. É mais interessante porque a cada lançamento você atinge pessoas diferentes. Então, eu senti que isso aconteceu. Eu lancei três singles. A cada single foi um impacto diferente. E agora eu estou guardando essa quarta faixa para lançar a UEP, a faixa que falta com essas músicas agrupadas, exatamente. O meu processo já é um pouco diferente porque eu gravo no Jota, que é daqui de Manaus, e ele tem um estúdio. Então, nesse período de pandemia foi mais uma questão de separar um dia e está todo mundo protegido e tudo mais. E até por questão de segurança, porque no estúdio dele fica só ele e é na casa dele, entendeu? Então, eu fui sozinha também. Todas as músicas a gente gravou sozinhos. Tudo a gente lá com o instrumento se virando para poder gravar, deu no jeito. E foi basicamente isso. Até hoje a gente tem esse costume assim de gravar as coisas sozinhos mesmo. E foi, né? Deu um resultado muito legal. Eu gostei. Eu sinto que vocês estão tentando construir, né? Vocês tentaram construir essas primeiras relações com o estúdio, porque já está notório que vocês são artistas de palco, artistas que se criaram no palco e agora estão indo para o estúdio produzir música. Quero saber, vocês já tiveram o primeiro show de vocês por causa de pandemia, assim, de fato? Um show com um público grande? A Duda, eu sei que sim, que lotou o Manawara. Que lotou o Manawara. Oi. Eu já tive. Meu show de volta foi no teatro, agora em agosto, dia 20 de agosto. Foi. E aí a gente fez lá duas sessões esgotadas, eu e chapéu de palha no teatro Manawara. Foi muito lindo, foi muito lindo mesmo. Afinal, o dono tem mais aqui lá, né? Vendo meu peixe. Mas enfim, foi isso. Ah, sim. É dezembro, né? O próximo? É 17 de dezembro. Mas vai ser de novo com chapéu? Não, vai ser só eu dessa vez. Ah, agora é solo. Inclusive, convido todos vocês aqui lá, né? A irem. Mas é isso mesmo, gente. Vamos prestigiar a música amazonense. Sei lá, seja num show ao vivo, seja no Spotify, por onde der pra vocês estarem consumindo música daqui, é importante. Sim. Bem, eu quero perguntar de umas coisas que agora vamos entrar na parte mais divertida desse podcast, que a gente já entende já, né? Que esse processo de vocês é artístico. E as letras de vocês são muito óbvias. Óbvias quando eu digo dizer que a mensagem é bastante objetiva, ela é bem direta. Eu acho que isso, as pessoas percebem-se de imediato, né? Uma coisa muito complexa, muito difícil de entender. Mas eu quero saber quais são as referências musicais de vocês pra esses trabalhos, pra esses EP's. O que vocês estão ouvindo? O que vocês estavam ouvindo quando vocês lançaram esses singles? E quais... Uma pergunta que eu sempre faço aqui é, com quem vocês fariam features agora em relação ao que vocês estão produzindo? Vamos falando. Começa, né? Comecei então, mas tá bom. Vamos lá. Eu falei sozinha. Então, beleza. É... Bom... Cara, hoje em dia eu tenho ouvido... É meio nada a ver, assim, com o meu som. Mas hoje em dia eu tenho ouvido muito a Marina Sena. Achei muito interessante esse último álbum dela. Bem legal, assim. E me faz... É... Me faz refletir e até ter vontade de apostar um pouco nessa questão dos beats, sabe? Eu gosto muito de uma parada orgânica. Eu priorizei muito isso no meu trabalho. Mas eu acho muito legal essa... Essa... Essa união, talvez, algum dia, né? Desse... Da... Da percussividade mesmo, orgânica, com os beats. Beats. Acho isso muito legal. Agora, em relação a quando eu tava gravando... É... Tava ouvindo muito a Jussara, né? O álbum dela, Pade, que é de 2007. Eu acho, não sei. É bem antigo esse álbum. Foi através desse álbum que eu cheguei no meu produtor, inclusive, né? Tem uma outra banda também que chama... Que eu achei no Spotify. Santo Spotify. Que aparece várias coisas diferentes pra gente, né? Chama Colabera. É uma banda muito interessante. Que eles misturam português brasileiro com português de Portugal. Porque a formação deles é, assim, com brasileiros, portugueses e africanos. Eles não são daqui, então? Não são. É só um integrante que é brasileiro. Que eu saiba, né? E uma pessoa que não faz parte da banda, que é o Marco Suzano. Que é um pandeirista, né? Famoso também. Com a galera da MPB e tudo mais. E a Mayra Andrade. Que é uma caboverdiana, né? Que ela tem um trabalho que hoje em dia é um pouquinho mais pop. Mas no início dos anos 2000... Eu sou meio... Gente, eu gosto de coisas antigas. Ela fez um trabalho que ela resgata muito essa questão da ancestralidade dela, caboverdiana. Unindo com uma coisa mais atual, né? Que eu acredito que seja a minha proposta também. Que o negro sazonal, ele tem uma parada ancestral através dos tambores. Mas ele tem também uma parada que é um pouco moderna, assim. Eu acredito, né? Por causa da instrumentação e do ritmo também. O riff do violão. Então, a Mayra foi uma grande referência. Se eu pudesse escolher um feat, acho que seria hoje em dia a Jussara. Eu acho que tá um pouco mais... É pautável, assim, né? Um dia, quem sabe, a Jussara ouça a minha prece, né? Ela acabou de lançar um álbum também. Que é bem diferente do que ela lançou no início da carreira, né? Mas eu acho muito legal, assim. Muito interessante. E tudo, né? Pois é. Se alguém já escutou a minha música, sabe que eu sou meio maluca, assim. Porque eu já lancei coisa com... Tipo, mais pro rap. Já lancei mais pro pop. Já lancei mais pro bebê. Já lancei mais pro samba. Tipo, assim... Eu tenho muita referência de todos os lugares possíveis, sabe? Porque eu escuto de tudo. Então, acaba que... Cita alguns nomes. Então, ok. Mas eu escuto muito de tudo. Então, por exemplo... Sei lá. Na minha composição, na minha letra, eu me inspiro muito em Marília Mendonça, entendeu? Da forma dela de escrever coisas tristes. Aquela, sagrada. Mas eu me inspiro muito em Marília Mendonça. Sim. No pop do Vitão, da Dai, da Carol Biazin. Glória Groove. Nossa, maravilhosa. É muito pop nacional. É muito pop. Tem a ver mesmo. E aí, eu já peguei a referência de Seu Jorge pro samba que eu fiz, entendeu? Que ainda continuou no pop ainda também. É, tipo... É, tem uma mistura muito louca, assim, sabe? E aí, mas ultimamente, quem mais tem me influenciado tem sido realmente a Glória. E a Carol Biazin. Nessas últimas músicas, tem sido elas mesmas. É porque, normalmente, são artistas que têm uma letra bem direta, bem objetiva. A mensagem dela tá bem ali, tá bem clara, tá bem transparente. O que ela quer dizer com aquela música. E acho que é por isso que o público gosta da tua música bastante, Duda. Que é fácil de criar uma ligação. Porque é relacionado ao nosso cotidiano, né? É, de certa forma, o fato de falar sobre amor, acho que todo mundo passa por isso, né? Quem nunca teve. Quem nunca sofreu por amor? Eu sempre escrevo sobre sofrer, né? Tanto que a Adele... A Adele, a cada quatro, eu lanço um alvo com um single falando sobre o relacionamento dela. E ela sempre vem de horrores. Porque o pessoal, né? Sofrer por amor, viver relacionamentos, passar por relacionamentos é uma coisa muito natural. Faz parte. Bem, eu já comentei aqui umas vezes já com o pessoal aqui o que eu ouço, né? Eu ouço um pouquinho também de tudo, também. Ultimamente eu tô ouvindo muito, de brasileiro, né? Música brasileira, no caso, eu tô ouvindo muito vocês aqui, né? Porque é o meu trabalho agora ouvir vocês. Obrigada pelos membros. Obrigada pelos streams. Pelos streams. Pelos streams. E aí a gente teve episódio semana passada e deu vontade de continuar ouvindo eles mais ainda. Ouçam esse EP da Iana Legildo, tá? A Iana Moral é o Impa. E Legildo é... Terceiro Início, o nome do EP. Maravilhosas, maravilhosas. Muito bom, muito bom, muito bom. E a Iana a gente costuma... Ela já se auto-intitula já a Duda Beat do Amazonas, né? Porque o samba dela parece com o samba da Beat. Parece, parece. E é uma delícia de ouvir assim. E... Legildo é, sei lá... É um ícone atemporal aqui do Amazonas. Sem dúvida nenhuma, um dos artistas mais... Um dos artistas mais interessantes daqui que a gente tem na nossa música. Sem dúvida nenhuma. Mas eu tô... Vocês falaram de beats. Tu toca o instrumento, mas também tem beats na tua música também, né? É, tem algumas músicas que tem os dois. E tem música que tem só o instrumento. Sim. Por exemplo, tem uma música minha com a Gabi. Gabi AX, que é quando o mundo ceder. A música toda a gente gravou o instrumento. Aí na hora de colocar o beat, colocou, entendeu? Então a gente mescla muito isso. Até por conta das minhas referências. Porque eu tenho muita referência do rap também. Sim. Eu tenho grandes referências, tanto no rap quanto no pop. Então acaba misturando tudo. Muito do MPB também. Então vira uma mistura louca. Mas no final dá certo. Mas é porque eu tava pensando aqui de álbuns com beats aqui na Amazonas. E tem um álbum que, pra mim... Além do, claro, do vazante, o EP vazante da Gabi, que tem muito beat. Tem. E isso é uma coisa que o Judá... Acho que o Judá e a Gabi, acho que eles assumiram que eles gostam de experimentar com beats. Mas eu só consigo pensar sempre nesse álbum da Anny Jezine, que é o Cinética. Não sei se você já ouviu esse álbum da Anny. Já ouvi. E esse álbum foi produzido pelo senhor Lucas Santana, lá de São Paulo. Sim. E eu já amava o trabalho do Lucas antes de ele trabalhar com a Anny. Quando ele trabalhou com a Anny, foi uma surpresa, assim, pra mim. Porque é muito esquisito a gente ouvir artistas aqui trabalhando com beat de uma forma meio experimental, assim, também. Brincar um pouco com os beats, né? É claro que também a beat vocal e acho que tinha algum outro elemento que ela colocava sempre. Que ela colocava nas músicas, que pra mim também era incrível. E eu acredito que vocês agora estão, tipo... O que vocês estão pensando, assim, pro curto prazo musicalmente pra vocês, assim? Tipo, o que vocês querem explorar agora? Ainda tem mais uma música tua, Gabi, pra sair desse EP. Isso. E Duda, tu vai lançar mais alguns singles? O que que tá preparando musicalmente aí agora? Esse ano ainda vai sair uma ou duas músicas. Ainda tô decidindo se vai sair a segunda. Uma, é certeza. Antes do show de dezembro vai tá saindo uma, provavelmente agora em novembro, início de dezembro vai tá saindo. Com o clipe também. E aí outra música eu tô decidindo aí, ver se vai funcionar, se deixa pro ano que vem, né? Enfim, mas é meio que isso também. Não tem previsão de um EP? Um EP é aquela história, né? Eu sempre fico com aquele negócio de, ah, ano que vem vai vir. Aí chega no ano que vem, o cash não entra. Aí eu fico meio, tipo, putz, cara. Mas ano que vem, se Deus quiser vai vir, vou juntar dinheiro só pra fazer o EP. É, porque dance é coisa que a artista só é valorizada quando ele tem um álbum, né? É, tem um pouco disso. Eu acho que vontade não falta, né? Se a gente pudesse, a gente grava. É uma realização, na verdade. É uma realização, com certeza, mas, assim, pra gente fazer alguma coisa de qualidade, né? A gente precisa se organizar. E não tem só o processo de produção, mas também toda a campanha de divulgação, que é muito importante. Porque se a gente investe uma grana alta pra produzir, mas não investe pra divulgar, aí não adianta de nada, né? Então, acho que tem muito disso também. Às vezes a gente se planeja pra fazer uma coisa, acaba que faz outra, né? Tipo, eu me planejei pra lançar o EP, não lancei até agora, mas eu tô tranquila em relação a isso, porque eu acho que muitas coisas aconteceram com os meus lançamentos desse ano, né? Muita gente que não me conhecia hoje me conhece. Consegui me conectar com muitos artistas novos também. Então, tá rolando, né? Ano que vem quero lançar esse EP, né? Com essa música que tá faltando. Tem um nome, esse EP? Segredo ainda. Não tem nome ainda. Ah, tá. Tem um nome. Quer dizer, ele tinha um nome. Aí, hoje em dia, eu tô meio que reavaliando esse nome, né? Então, como eu te disse, a gente é meio doido, né? A gente planeja as coisas depois, muda em cima da hora, né? E aí, eu quero gravar um videoclipe, mas também vai depender dessa questão aí da organização financeira. Mas, se Deus quiser, esse clipe aí vai sair de uma vez. Os videoclipes são dirigidos pelo Ebert, né? São todos pelo Ebert Santana. Que ele vem pra cá só pra ser explorado. Exatamente. Ele é de São Paulo, aí eu só... Ele é de Manaus, mas ele mora lá, né? É. Ele é daqui e ele tá morando lá agora, pra também trabalhar por lá. E aí, eu falo pra ele, então, quando é que tu vem em Manaus? Só pra não ficar de olho aqui. Aí, ele veio... Opa, desculpa. Ele veio esse mês agora, né? Foi embora esses dias, essa semana. Sim. E aí, eu já tinha falado com ele, falado, cara, quando tu vier aqui, a gente vai fazer uma música, a gente vai fazer um clipe e é isso aí, cara. Dá até o jeito, né? Porque a gente é muito amigo, né? Sim. E aí, ele veio e a gente fez e vai ficar lindo também. Inclusive, hoje eu vou começar a editar o clipe com ele. E aí, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Maravilha, maravilha. Em termos de featuring, o que vocês estão planejando agora também? Tenho singles de vocês, mas vocês podem falar que vocês estão planejando com featuring com outros artistas. Eu sei que tem alguns aqui que estão pra surgir. Você pode falar alguma coisa, Gabi? Posso. Participei do álbum da Gabi Farias, né? Que é o Enchente. Que ela tinha, lançou o EP, né? Vazante. E aí, seria um outro EP, Enchente. Acabou virando um álbum com colaboração de vários artistas, assim. Foi muito massa participar. A gente fez uma imersão, assim, de um dia na casa dela. Desde de manhã, tomamos um café lá e jantamos lá. Um dia todo. Porque ela deixou livre pra gente criar em cima da música dela. Então, foi um processo muito massa, assim. Eu e a Luli Braga participamos de uma faixa. E aí, recentemente, no aniversário da Gabi, a gente se reuniu pra ouvir o resultado com a Mix, com a Master, né? Foi muito emocionante, assim. Posso adiantar pra vocês que tá muito lindo. Gostei muito da ideia da Gabi, também, de... No álbum, nos feats que ela chamou, as músicas têm ligação com ela, obviamente, o álbum dela. Mas tem uma ligação com o artista que ela chamou. Então, essa música, ela tem a parada da Gabi de algumas distorções, né? De uma coisa mais eletrônica. Ela com o Judá, né? Que é dentro das dela. Mas também tem uma coisa meio regional, de alguma forma. Um baiãozinho no violão, que depois vira uma outra coisa. Então, tá muito interessante. Tá muito legal. É, a Gabi tá virando a nossa... Tá virando a nossa... Diva experimental aqui do Amazonas. Porque ela gosta de brincar bastante no estúdio. E eu adoro isso. Adoro isso nela. Tanto que o Vazante foi, pra mim, um dos melhores trabalhos que eu vi nos últimos dois anos. É muito bom mesmo. Tanto que acabei acabando dirigindo o primeiro videoclipe dela, mas isso daí foi uma coisa muito curiosa. Que legal! Eu vi! Achei muito legal. É, eu fico... É uma fase, né? Uma fase. O que ela vai pra frente é muito trabalhoso. Não, é nem o cara disso. É porque, né? Hoje, agora, eu estou produzindo podcast. É, sim. Entendi, entendi. Então, eu estou aqui entrevistando vocês. Eu estou produzindo videoclipe, né? Entendi, entendi. Ele não é nem o Julius pra ter quatro empregos, né? É, não é. Já estou suficientes de emprego, já. Mas durante o resto do ano, eu evitei bastante trabalhar com produção de videoclipe. Porque consome muito tempo. É. É muito trabalhoso. É, demais. E o meu dia a dia já está bastante corrido aqui no estúdio também. Porque, acho que no começo do ano, porque antes de virar esse podcast, esse podcast era um canal no IGTV. Ah, é? Porque eu comecei entrevistando a Gabi. Isso no começo da campanha do Enchente. E a Aurora Boreal. Está no meu IGTV. Quem for lá no meu perfil privado, pessoal, né? Vai lá ver entrevistas que eu não removi. Está lá porque eu quero mostrar. O faixa bônus era isso aqui, antes de virar isso aqui. Que massa. E aí, agora ele virou um podcast de fato. E agora, estou entrevistando vocês aqui. Mas, é... Eu tive que dar esse tempo também, para me dedicar em outras questões também. Aham. Minha vida pessoal, né? Minha vida pessoal também. Minha vida pessoal. Minha vida amorosa mesmo. É, mas... Minha vida amorosa não sei. Não sei se vai existir isso ainda. Mas, profissional existe. Graças a Deus. Casada com o meu trabalho. O cast no fim do mês é o mais importante. É o mais importante. É verdade. Mas, é aquela questão. Mas, videoclipes... Eu não estou nem me sentindo pressionada para fazer videoclipe. Porque eu estou sentindo que tem uma galera que está fazendo um trabalho tão bom ultimamente. Tem o Ramon. Tem o Dan. Tem a Grazi. Tem o Ebert. Tem o Demi agora. Tem a Bárbara. A Umbra. Então, tem o Vitor Caleb. Então, tem uma galera que está produzindo videoclipe agora que estão dando um nome. Estão dando um nome. Estão lindíssimos os videoclipes. Sim. Estão muito bem feitos. Estão bem produzidos. Dirigidos. Também. Criativos, né? É. Orgulho. Para mim, isso já é uma conquista. Porque quando eu comecei a produzir videoclipes aqui em Manaus, a gente não tinha uma produção maciça de videoclipe. Mas, é aquela coisa, né? Mas, é isso que dá. Por isso que eu falo que produção de visual acaba... Tira muita energia do profissional. E, realmente, eu estou... Já não estou no limite de ficar o tempo todo. Mas, tanto que na Leal de Blanc eu estava quase surtando já. Eu estava engordando na pandemia. Na Leal de Blanc eu emagreci. Emagreci do nada. Assim, seis quilos. De tanto trabalho. E aí, teve que engordar de novo. Não é que a gente engorda de novo. A minha pandemia está sendo efeito sanfona literalmente. Porque, né? A gente para o tempo para trabalhar muito. E, depois, a gente volta a ficar em casa. Aí, trabalha de novo. Volta a ficar em casa. Se não tiver regular... Trabalhar, fazer, sei lá, yoga. Eu até comecei a fazer jazz também. Aliás, vocês estão dançando? Vocês fazem dança? Vocês fazem alguma coisa? Alguns exercícios? Eu não. Eu faço yoga. É. Não. Yoga... Eu estou bagunçando com a Lúlia aqui. Que ela estava aqui um dia no episódio. Ela falou bem assim. Já tem uma cena da yoga, né? Que não mostrou, né? As estruturas de yoga, cantoras, né? É. Cantoras, estruturas de yoga. É tipo isso. E eu sou desse meio aí. Pessoal até pergunta. Manda uma estrutura de yoga, não. Porque é só as estruturas de yoga e as cantoras juntas. Assim, eu falei. Vamos fazer uma parada aí. É uma seita. É uma seita. Uma seita da yoga. Então, eu faço yoga. Eu faço aula de dança, mas é de funk. Faz funk. De novo, né? Uma coisa super diferente aqui. Mas eu faço aula de funk. É. Eu vi que tu postou um vídeo no Gundy Cats, né? É. Eu vivo postando. Tem um destaque lá, meu. Um monte de dança. Horrível, né? Porque eu não sei dançar. Mas eu entrei justamente pra tentar. Eu gostei do que eu ouvi. Não, eu só não fez. Não, não. Mas eu entrei justamente pra tentar melhorar e me soltar mais em cima do palco. E me soltar mais nas gravações de clipes, né? Que exige muita interpretação também. Perder a vergonha. E era uma vergonha muito grande. Porque imagina, a pessoa que não sabe dançar vai pra uma sala onde só tem pessoas que dançam. Ou seja, eu tenho que perder a vergonha e tentar fazer alguma coisa, entendeu? Sim. Então, eu acho que eu já melhorei muito do que eu era no início. E isso tá refletindo bastante também na minha timidez mesmo, sabe? Com as pessoas e em cima do palco. Foi realmente um processo que mudou muito, assim, a minha vida. E quando eu paro pra pensar nisso, foi algo muito bom pra mim. Muito bom mesmo. Mas eu quero saber de vocês agora também. Antes da gente sair esse episódio. Já tá chegando o fim já. Não. Quero saber de vocês o que vocês estão planejando agora a curto, médio prazo. Pra carreira de vocês. Então, no meu caso, eu vou lançar uma música ainda esse ano. E ano que vem... Assim, todo ano é uma incerteza. Mas ao mesmo tempo tem que ser uma coisa planejada. Porque a gente não pode contar também com a sorte, né? Sim. Então, esse ano, por exemplo, foi um ano que eu decidi que eu ia tentar me dedicar mais pras minhas músicas, pros meus trabalhos. Sozinha, enfim. Porque eu acabei lançando muitas participações. E aí eu senti que faltou um pouco de mim. Então, esse ano eu tirei pra fazer mais isso. E aí, ano que vem, eu pretendo dar uma balanceada mais, assim. Trazer mais fits. Porque esse ano eu não trouxe, né? E mais músicas sozinha também. Porque eu acho que é importante. E aí, em relação à produção, eu realmente pretendo continuar com o Jota. A gente trabalha muito bem juntos. A gente se entende muito. A gente tem uma criatividade juntos muito... Muito parecida, sabe? A gente literalmente fala a mesma língua, assim, quando a gente tá no estúdio. E aí eu não pretendo, assim, trocar de produtor. Só realmente se for uma questão muito emergencial. Tipo, sei lá, eu não tô em Manaus. Não tenho como ir. Aí entra uma outra questão, entendeu? Mas o Jota, eu falo pra ele que eu só solto ele se ele me largar. Porque eu não solto ele, não. É porque eu lembro que a Gabi, ela começou a EP dela com o Enchente com o Judá, né? E aí foi todo um processo dela desapegar do Judá pra encontrar outros produtores pra trabalhar junto com ela no vazante, agora no Enchente. Pô, agora no Enchente, é. Então, tipo, ela tá com o Judá ainda, só que ela tá tentando... Ela tá com o Bonatz, eu acho, né? É, o Bonatz e o Etos entraram. Cada um em uma faixa, se não me engano. E aí o resto foi o Judá. Mas e tu, Gabi? Tu tá agora com o... Com o André. O André. O André Magalhães, né? Lá em São Paulo. É muito interessante isso também, porque eu acho que quando a gente vai pra trabalhar contra a pessoa, a gente tem que estar aberta a um risco, né? Sim. Ao risco de não dar certo. Então, acho que depois que a gente encontra alguém que casa, aí é difícil desapegar, né? Exatamente isso. É. E eu vivi isso com o André antecipadamente, na verdade, porque já tinha uma relação boa com ele, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Então, eu falo pras pessoas que antes dele vir, né? Tipo, dois dias antes dele vir, eu tava assim em prantos, porque eu sou meio desesperada, né? Chorando. Ai, esse homem vem pra cá, eu não sei nem como é que vai ser. Mas aí no fim, tipo, casou muito, assim. Aconteceram umas sincronicidades muito doidas, assim. Ele é canceriano como eu também, então a gente rola uma sensibilidade, sabe? A gente rolou uma sinergia muito legal, assim, no estúdio. E ele falou pra mim também que não quer me largar agora não. Então, a gente tá galgando outros projetos juntos que ainda são, assim, meio... Como é? Sigilosos, né? Mas assim, a gente... Foi uma parceria muito legal, assim, que eu encontrei. Eu não tenho nada concreto, assim, pra um álbum. Tenho muita vontade. Inclusive, eu vou ouvindo coisas, assim, e fico pensando. Cara, no meu álbum tem que ter isso. No meu álbum tem que ter isso. Tipo, já tô, assim, catando umas referências em relação a arranjo, que é uma parada que eu me ligo muito, sabe? Eu tava na produção sempre, assim, ali, sabe? Tipo, não vamos experimentar um outro instrumento. Ou quero mais ou menos essa elevada, sabe? Eu gosto de arranjos bem ricos. Eu participo bem desse processo, né? Então, tenho ouvido coisas que eu quero trazer. Ainda trazendo essa referência amazônida, né? Amazônica. Mas misturando com outras coisas e tudo mais. Então, ano que vem tem, de certeza, tem esse AP, né? Que eu vou lançar essa última faixa aí pro mundo, né? Espero ter uma repercussão boa com esse videoclipe, né? Então, eu peguei um videoclipe. E aí, o álbum fica, não sei... Esse vídeo que você tá querendo fazer com quem? Ah, eu não posso falar. Ah, não pode falar, não acredito. Não pode revelar o nome do EP, não pode revelar o nome da música. Mas eu já falei um monte de coisa, boas. A gente já sabe que tem um EP e que tem um single e que vai ter um videoclipe. É, isso é misterioso. Então, é esse que é o babado. Mas, então, tipo, o chapéu de pára faltou quase falar. A gente bota naquele dia inteiro do álbum aqui. Mas é porque também os meninos já terminaram o álbum deles. Então, já terminaram, já programaram. Já tá tudo programado. É, exatamente. Eu queria falar por ele já, mas todo mundo fala por ele já. No meu caso, como não tem nada concreto, fica até complicado, né? Eu falar, tipo, ah, vou fazer com tal pessoa e depois eu mudo, né? E tal. Mas eu tenho alguns nomes, assim, na minha cabeça. Porém, né? Nada certo ainda. Estão, estaremos no aguardo. Então, é isso. Tu pode falar o nome da música que tu vai lançar agora ou é segredo? Tem que sair algum spoiler nesse episódio. Eu... O que eu posso dizer? Eu vou dizer que é a música do show de dezembro. Ah, tá. Tem uma música que tu vai... É a música do show de dezembro. Tá. Essa música vai ser lançada especialmente pro show de dezembro. Pro show. Exatamente. A data dela é justamente por causa do... Do evento. Mas, então, é isso, gente. Eu não consegui tirar muitas informações aqui dessas duas. Ah, eu consegui. Mas a gente vai estar no aguardo agora. Bem, gente, a gente tá chegando ao fim aqui do episódio do Faixa Bando. Eu quero agradecer as duas aqui pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Eu amei. Eu amei. Eu queria ficar mais. Tudo bem. É, porque a gente fica aqui, a gente fica conversando aqui em uma hora. Depois continua mais uma hora falando. E que tem conversa pra jogar fora horrores. Mas vamos deixar isso em off depois do episódio. Bem, deixar os avisos aqui de novo. Quem estiver ouvindo a gente pelo YouTube, clique no sininho pra ativar as notificações do canal. A gente tá no Spotify com os episódios semanais. E também sigam a playlist Faixa Bônus Indica, que é o trabalho desses artistas que estão vindo aqui nesse podcast conversar comigo, que está todo lá. É sempre um single que o artista está divulgando recentemente. E também é uma música da minha curadoria, que é uma faixa que eu gosto muito dos artistas. Eu coloco lá também, pra poder dizer essa faixa que tá aqui, porque eu amei essa faixa e tem que ser ouvida. E a gente também tá no Deezer agora, tá? Quem não tem Spotify, que só pode ouvir pelo Deezer, a gente também está lá. E também, é claro, sigam a gente no Instagram, no arroba Faixa Bônus Podcast. Esse é o nosso perfil lá, pra saber todas as novidades da semana, os episódios novos, as atualizações na playlist. Bem, gente, é isso. O episódio tá acabando. Toda semana a gente vai trazer mais episódios aqui. E eu espero contar com vocês aqui, sempre ouvindo esses artistas maravilhosos que vêm aqui. É isso, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Beijo. 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 Beijo.